Olá amigo, tudo bem? Aqui é o Gesso, o beijo das plantas. Estou fazendo mais um vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês que aqui também é uma planta medicinal, tá? Essa planta, ela tem um valor medicinal imenso de grande, tá? Essa aqui é a chamada da graviola, gente. A graviola é uma planta que muitos não procuram as suas escolhas. Ela tem um valor muito grande para a vossa saúde, tá? É só você fazer a pesquisa corretamente, pra que você possa observar qual o valor medicinal e benefício da graviola. Você vai encontrar também no Google, no YouTube, você vai encontrar esses valores dessa linda planta aqui. A graviola, tá bom gente? Então, tá aqui meu amigo e minha amiga, se você estiver assistindo esse vídeo, e faça uma pesquisa que você vai encontrar o benefício dessa linda planta maravilhosa que eu estou fazendo esse vídeo aqui agora pra você, tá ok? Então, até um forte abraço. E que Deus abençoe você grandiosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo pra você. Fica com Deus. Fica com Deus.